Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tecnologia para Leitos. Nesta de vídeo aula nós vamos aprender a como instalar os drivers do seu computador. Primeiramente vamos saber o que é driver, afinal de contas o que é isso. Um driver é um programa que faz alguma função básica do seu computador funcionar. Por exemplo, o driver de vídeo faz com que você veja as coisas na tela do seu computador. Talvez você sem o driver de vídeo você consiga ver tudo normal, só que com o driver de vídeo o desempenho e a qualidade da imagem vai ser muito maior. A mesma coisa acontece com o driver de áudio, por exemplo. Você às vezes tenta executar uma música ou ver um vídeo e você não consegue escutar nada. Então o que está acontecendo? Provavelmente você está sem o driver de áudio instalado no seu computador, que é um componente básico. E assim existem diversos outros tipos de drivers. Então eu vou ensinar agora uma dica extremamente rápida para vocês poderem aprender a como instalar esses drivers no seu computador. A gente utiliza um programinha chamado Device Doctor. Existem alguns outros como Drive Easy, Easy Driver e diversos outros programas que fazem a mesma tarefa. Então, basicamente o funcionamento é o mesmo. Ok? Então eu vou utilizar aqui nesse caso o Device Doctor. Já abri ele, ele vai pedir permissão para poder fazer alteração no meu computador. Eu vou dizer que sim. Lembrando que o link para download vai estar na descrição do vídeo também desse programa. Aqui ele está falando para eu poder comprar o software, a versão paga. Eu vou só fechar aqui, não vou comprar a versão paga. Vou utilizar somente a versão gratuita. O que eu preciso é mais do que o esperado. Serve mais do que o esperado. Então, o programa rapidamente fez uma busca no meu computador. Pesquisou todos os drivers que eu tenho. E mostrou que para mim alguns drivers que podem estar ou não instalados ou desatualizados. Então aqui, para eu poder instalar um driver, basta que eu clique aqui nessa bolinha que tem aqui do lado. Selecionar o driver e depois clicar em Download Driver. Aqui você ainda tem a opção de ver por categorias os tipos de drivers. Você tem aqui drivers do sistema, drivers de internet. Se você estiver com a sua internet sem funcionar, você pode baixar esse programa. Principalmente o device do Oracle. Você pode baixar o programa e instalar no seu computador. E na hora de pesquisar, em vez de oferecer a opção de download, ele vai oferecer a opção de salvar um arquivo. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar esse arquivo no seu pendrive. E aí, você vai em um computador que tem internet e baixa o driver de internet. Você volta e instala esse driver no seu computador. E pronto, sua internet já está funcionando. Isso é um diferencial que o device do Oracle tem de outros programas. Particularmente, eu conheço somente o device do Oracle que tem essa opção. Da gente fazer isso, essa possibilidade. E aqui eu tenho o driver também de imagem. Esse driver de imagem é muito importante, principalmente para quem gosta de jogos e assistir vídeos em alta qualidade. Então, se você quer ter um bom desempenho em seus jogos, procure sempre estar com o driver da sua placa de vídeo atualizado. Ok? Então, basta você selecionar aqui o driver que você quer. Você clica em Download Drive, vai fazer o download do driver do seu computador, do elemento que você selecionou aqui. E aí, depois é só você instalar como um outro programa qualquer, sem nenhum segredo. Você abre o programa, aperta Next, 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 Install. Sem complicação nenhuma, não precisa de nenhuma configuração difícil. Ok? Então, fica aí essa dica rápida para vocês. Vou ficando por aqui. E até o nosso próximo Tecnologia para Leicos.